O curso de pixel art da Indie Power é bom mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar o curso por dentro e vou tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre ele. E caso goste de conteúdo sobre pixel art e dicas de desenho, se inscreve aqui, vai que você goste. O meu nome é Mailean, mas pode me chamar de Mai, e você está no canal Interprete-me. Apesar de a pixel art ter nascido da limitação de consoles de games antigos, atualmente a cultura pop está cada vez mais trazendo esse estilo de volta, e totalmente repaginado, a ponto de games em pixel art ganharem prêmios e destaque ao lado de títulos de peso, por vezes até superando os jogos 3D realistas. Com esse crescimento de interesse em como fazer pixel art, alguns cursos vão surgindo, como esse da Indie Power. E pra você saber se ele é realmente bom, eu fiz esse review no estilo de perguntas e respostas, que eu acho mais prático. Então, vamos começar! Pra fazer o curso de pixel art da Indie Power, eu preciso já saber desenhar? Eu vou ter resultado, mesmo se eu não souber nada? Você não precisa ter conhecimento prévio, nem de pixel art, e nem de desenho tradicional. Esse curso foi feito de forma a abordar desde os princípios do desenho. Então, mesmo que você só saiba desenhar homem palito, vai ter resultado ao estudar com esse curso. Vou precisar comprar algum software de desenho em pixel art? Não há necessidade. Ao longo do curso, o professor usa o Waze Sprite, que é bem baratinho na Steam, mas existe uma alternativa bem parecida, que é o Libre Sprite. Lembrando que as técnicas que você vai aprender no curso podem ser aplicadas usando qualquer software, mas é bom saber que tem essa alternativa. Dá pra assistir o curso pelo celular? Dá sim! A área de alunos é totalmente acessível pelo celular ou tablets. Dá pra praticar desenho de pixel art pelo celular? Também dá! O aplicativo Pixel Studio, por exemplo, é gratuito e você pode estudar como fazer pixel art usando ele e desenhando na tela com o dedo mesmo. Mas vai ser um pouco menos prático do que trabalhar com o mouse ou mesa digitalizadora. Então, pra esse início dos estudos, praticar pelo celular é possível. Mas se você pretende se aprofundar, com o tempo pode sentir a necessidade de um tablet com caneta ou de um notebook. Precisa ter mesa digitalizadora pra desenhar pixel art? Não há necessidade, apesar de nesse vídeo eu estar claramente usando uma. Inclusive, pode-se dizer que essa coisa de fazer pixel art com mouse ou com mesa digitalizadora é uma questão que alguns artistas divergem nas opiniões. Tem quem se sente mais no controle do cursor ao usar o mouse. E tem os pixel artistas que preferem a mesa digitalizadora. Portanto, mesmo sem ter uma mesa digitalizadora, você já pode iniciar o curso de pixel art da Indie Power usando o mouse mesmo. Como você já deve ter percebido, eu sou do time que prefere uma mesa digitalizadora. Porque eu acho que ela agiliza o trabalho e é mais prática. Inclusive, essa do vídeo é um modelo muito bom, sem fio e sim, ela é rosa. E se quiser conhecer melhor é só ver o card onde eu fiz um review completo. Mas como eu falei, pra esse início dos seus estudos, o mouse supre muito bem as necessidades. E se tiver curioso pra saber como ficou a minha Jolly Fish, o resultado foi esse aqui. Se achou bonitinha, dá uma curtida no vídeo. Vou aprender animação em pixel art? Ou apenas desenhar mesmo? Vai aprender como animar em pixel art também. E eu garanto que vai ser algo bem mais emocionante do que a minha água viva boiando no pote. É sério. Tem dois módulos inteiros focados em animação nesse curso. E já já eu vou mostrar com mais detalhes. Aguenta aí. Quem é o professor do curso de pixel art da Indie Power? Ele realmente entende do que tá ensinando? Você vai ter aulas com o professor Jefferson Dias. Que é um artista digital e tradicional. E desenvolvedor de games. Com dois jogos completos, já publicados na Steam. E um em vias de lançamento. Ele já tem anos de experiência e condensou isso tudo nesse curso de pixel art. E sim, todas essas imagens que você tá vendo agora é de autoria dele. Esse curso de pixel art é em vídeo ou em apostilas? Todas as aulas estão na forma de vídeo. Ainda não tem apostilas disponíveis, mas é um plano pro futuro. Tem exemplos práticos ou as videoaulas ficam só jogando informações? São aulas que unem o embasamento teórico com exemplos práticos e exercícios pra gente praticar o que aprendeu. É bem completo. Quais tópicos o curso de pixel art da Indie Power ensina? Ou seja, quais módulos e aulas eu vou aprender? Esse curso de pixel art da Indie Power tem oito módulos ao todo e eles foram organizados de forma a nos levar pela mão pra que possamos entender desde o início tudo o que é necessário pra gente virar pixel artista. Eu vou falar de um módulo por vez, assim você vai entender melhor a dimensão do curso que está prestes a adquirir. Módulo 1. Introdução à Waze Pride. Apesar de não ser obrigatório ter o Waze Pride pra aprender pixel art, esse módulo foi colocado em primeiro por ser o software que o professor usa no decorrer de várias aulas. Mas como eu comentei, você não precisa comprar esse software se não quiser. E pode usar o Libre Sprite, que é semelhante na maioria das funções. Nesse módulo você vai conhecer as principais funções do Waze Pride e como aproveitar ao máximo o que esse software tem a oferecer. O segundo módulo de técnicas básicas é o que vai dar o maior embasamento pra você começar os seus desenhos. É aqui que se inicia de fato o conhecimento focado em pixel art, já que o módulo anterior era a ambientação no software. Nesse módulo de técnicas básicas em pixel art, você vai aprender sobre como fazer a line art de forma mais limpa e perfeita possível, entendendo a maneira correta de organizar os pixels com uma regularidade que transmita a sensação que você quer passar. Ao longo desse módulo você vai conhecer alguns métodos, tanto pra linhas retas e curvas, quanto pra criar círculos sem que o desenho pareça torto ou estranho. Você vai aprender sobre os doubles e jaggies, quando é que eles são considerados um defeito e quando são uma característica aceitável. E como um exercício disso tudo tem uma aplicação dessas técnicas, onde é mostrado na prática como adaptar um desenho, que era grande, pra uma pixel art da forma correta. Porque ao simplesmente redimensionar, muitos detalhes se perdem ou se deformam. E aqui você entende como adaptar isso pra ficar compreensível na pixel art. Ainda nesse módulo de técnicas básicas de pixel art, você vai entender o uso das cores, as diferenças entre as paletas de cores de jogos retrô e os jogos em pixel art mais modernos, como escolher a melhor paleta de cores de acordo com o que você estiver fazendo, E uma coisa que eu achei muito legal nesse curso de pixel art da Indie Power, é que o professor Jefferson Dias ensina sobre a teoria das cores, que é algo essencial pra qualquer artista. Não apenas sobre a escolha de cores, mas como adaptar essas cores de acordo com o ambiente, a luz, a temperatura, e também de acordo com a sensação que a gente quer passar no desenho. Ou até na fase, caso você esteja fazendo pixel art pra um game. Esse módulo inicial também explica o conceito e aplicação prática da matiz de cor, saturação e luminosidade. E algo muito importante é uma aula toda voltada pra harmonização de cores, pra você aprender a combinar elas na pixel art de forma que se encaixem entre si, de acordo com a cena ou intenção da pixel art. Também nesse segundo módulo de técnicas básicas, tem uma aula sobre tipos de materiais, ou seja, como simular na pixel art diferentes materiais como madeira, metal polido, superfícies foscas. Tudo pra que a gente saiba como reproduzir na pixel art qualquer objeto ou textura. Também vamos ver técnicas características da pixel art, que são o jittering e o anti-aliasing. Quando aplicar cada uma delas e como fazer da forma correta. Tudo isso só no segundo módulo, pra que a gente tenha um embasamento sólido na hora de aplicar a colorização de uma pixel art, ou de desenhar ela propriamente dita. Inclusive, o conhecimento adquirido só nesse módulo é tão completo que praticamente valeria como um curso por si só. Mas é apenas o segundo módulo, de um total de 8. No módulo 3 do curso de pixel art da Indie Power, vamos ver os dois principais métodos de desenho em pixel art, que é o método por linha ou line art, e o método por silhueta. E cada um é usado em situações diferentes que são explicadas no curso. Esse módulo também nos introduz ao conceito das formas geométricas, pra sabermos como desenhar por observação, que é um conhecimento vindo dos desenhos tradicionais, mas aqui aplicado na pixel art. Vemos também a psicologia das formas, o que cada uma transmite pra quem tá vendo a imagem ou o personagem. E nesse terceiro módulo tem uma aula inteira também sobre a perspectiva das formas. Perspectiva da SEMA, que dá pra aplicar tanto pra uma ilustração em pixel art, quanto pra pixel art em games. E você aprende nesse módulo como simular o volume 3D em uma imagem 2D também. Inclusive eu tenho uma aula aqui no canal Interprete-me, onde eu ensinei a respeito. Tá aqui no card. Nesse terceiro módulo do curso de pixel art, você também vai aprender como fazer esboços, e por que usar isso na pixel art, como usar a silhueta de forma a valorizar o desenho, pra você saber como escolher a melhor forma, as melhores características e posição de um personagem. Uma das aulas nos introduz ao princípio da ação, e como podemos dar mais intensidade ao personagem, à cena e ao desenho de pixel art em que estivermos trabalhando. Nesse módulo também vamos aprender um conceito essencial pra esse estilo, que é como diminuir a escala do desenho, de forma a manter as principais características dele. Isso é importante pra gente saber como adaptar ilustrações maiores pras diferentes realidades da pixel art, que é limitada por natureza. Ok, isso tudo foi só no terceiro módulo. O quarto módulo do curso de pixel art da Indie Power vai focar nos tilesets, que é um conceito primordial pra quem tá querendo fazer pixel art pra games 2D. Você vai entender primeiro o que são os tilesets, e por que eles são usados mesmo hoje em dia com consoles robustos. Os tipos de tilesets que existem, e vai fazer na prática os tilesets com variações, pra você saber como construir diversos cenários com poucas imagens. E isso será explicado em detalhes tanto no estilo plataforma, quanto top-down. Esse módulo de tilesets em pixel art também ensina como otimizar e exportar as imagens de forma correta pra ser usadas por engines de criação de games. Mostra na prática como testar os seus tilesets usando os Construct e Game Maker, e como corrigir os possíveis erros de encaixe de tiles na construção de cenários. Caso esse review do curso de pixel art esteja te ajudando, mesmo que só um pouquinho, dá uma curtida pra me ajudar. Eu te agradeço muito por isso, e assim você me ajuda indicando ao YouTube que o meu vídeo teve alguma relevância pra você. E se você acha que vale, sei lá, mais do que uma curtida, é só comentar alguma coisa, tipo, o que fez você gostar da pixel art. Agora, bora voltar pros outros módulos. Depois de ter entendido sobre a criação de tilesets estilo plataforma e top-down, no módulo 5 do curso de pixel art da Indie Power, vamos ser apresentados aos backgrounds, que são os fundos das imagens em pixel art. Aqui você vai entender o conceito de distância dos elementos em diferentes camadas e como criar ambientes que combinem com o restante da composição da imagem, tanto no quesito coloração, quanto em escala e estilo. Outro conceito importante que é apresentado nesse módulo de background é o parallax, bem comum em animações e em jogos 2D de plataforma, e que é essencial pras habilidades de um pixel artista. O sexto módulo do curso de pixel art da Indie Power é sobre design de personagens, onde o professor Jefferson Dias ensina conceitos além da simples estética. Ou seja, vamos entender o processo de desenvolvimento das características psicológicas e físicas, de forma a chegar no melhor resultado pra termos um personagem que se encaixe nas nossas intenções e passe uma mensagem clara pra quem estiver vendo, seja dentro de um jogo ou numa arte conceitual. Em outras palavras, esse módulo mostra técnicas pra que os nossos personagens sejam mais interessantes, visualmente e psicologicamente, fazendo com que a pixel art dele transmita mais do que a simples aparência. Inclusive, pra quem quer roteirizar uma história pra um jogo, ou até pra um livro ou quadrinho, esse módulo tem umas dicas bem interessantes, já que abrange muito mais do que o simples desenho de pixel art do personagem. Ainda nesse módulo de design de personagens, você vai aprender sobre a decisão do nível de detalhamento do personagem, ou seja, a proporção dele com base na resolução do jogo, ou com base na escala de pixel art conceitual que você deseja criar, caso a sua intenção não seja pra pixel art de games. O sétimo módulo que você verá nesse curso de pixel art da Indie Power é sobre animação de sprites pra games, ou apenas a criação de uma pixel art animada mesmo, sem ser necessariamente pra um jogo. Você vai entender a importância de separar uma imagem em várias sprites, tanto pra otimizar a mecânica do jogo, quanto pra obter uma animação mais fluida, variada e com menos trabalho, sem a quebra de frames. Nesse módulo, você aprende na prática os principais conceitos pra criar uma animação em pixel art, como quadros-chave e de interpolação, como fazer a animação de forma fluida, como criar um looping sem quebra de frames, e criar pulos e deslocamento da forma correta pra um game. Também vamos ver nesse módulo de animação em pixel art, como usar referências externas pra animação, como organizar as diversas camadas e frames de animação de forma prática, como exportar tudo isso da forma correta, de acordo com a sua intenção pra pixel art. Enfim, tudo o que você precisa saber pra iniciar suas animações em pixel art, seja pra criação de games ou pra exposição artística. O oitavo e último módulo desse curso de pixel art é o de efeitos especiais. As aulas ainda estão dentro do conceito de animação, mas aqui o professor Jefferson Dias faz uma série de aplicações de efeitos especiais e como fazer cada um deles, já que a animação de efeitos é mais específica do que apenas a animação em si, porque a gente trabalha com o comportamento de partículas variadas. Você vai aprender, por exemplo, como animar explosões, raios, concentração de energia, fumaça, fogo, e vai entender a lógica por trás do comportamento das partículas. Pra que você crie suas próprias animações de efeitos em pixel art, sem depender de tutorial nenhum. Ou seja, você vai absorver um conhecimento que te deixa independente artisticamente pra animar o que quiser da forma como precisar, seja pra pixel art conceitual ou pra criação de games. Ufa! Como você pode notar, o conteúdo desse curso de pixel art da Andy Power é denso e bem completo. Vai desde o zero pra quem não entende nada nem de desenho e nem de animação e nem de pixel art, pega na sua mão explicando todo o embasamento necessário e sobe um degrau por vez até chegar nesses pontos mais complexos da pixel art. É realmente muito bom. Então, vamos seguir com as outras dúvidas. Quantas horas tem esse curso de pixel art? Somando as mais de 180 videoaulas, dá mais de 45 horas de curso. Eu vou aprender como criar games em pixel art também? Não, a criação de games exige um conhecimento específico mais voltado pra programação. Nesse curso, tem um módulo onde a gente vê como importar imagens no Construct e no Game Maker, mas como o curso é focado na arte em pixel, aquela aula é pra testar os tilesets no cenário e não pra desenvolver o jogo. Mas o curso ensina o principal pra você criar toda a arte que compõe o game, desde personagens até o cenário das fases. Mas se você realmente tem interesse em programação pra games, eu recomendo que dê uma olhada no link Criar Games 2D que eu vou deixar na descrição. Os meus resultados vão vir em quanto tempo? Depende qual resultado você quer e o empenho que você vai ter ao praticar. O que eu posso dizer é que se você fizer os exercícios propostos durante o curso, ao final dele você já vai ter criado coisas bem interessantes. Com o tempo, se treinar sempre, a evolução vai vir naturalmente. como que eu vou receber esse curso de pixel art? Após o sistema confirmar o pagamento, você vai receber via e-mail os dados de acesso. Portanto, ao fazer a compra, use um e-mail válido e verifique se digitou corretamente, já que é por lá que você vai receber o login e senha. Ah é, e vale lembrar que o curso é 100% online, não vai chegar nada pelo correio e você não precisa se deslocar para nenhum lugar para fazer as aulas. Quando que o curso tem início? Assim que o sistema confirmar o pagamento, demora alguns poucos minutos para você receber o e-mail com os dados de acesso. E como as aulas já estão todas lá, o início é imediato. Tipo, assim que você acabar de ver meu review, já dá para começar. Só tem um detalhe, caso você faça a compra via boleto, demora um pouco mais, já que o sistema de confirmação de pagamento de boleto é mais lento por natureza. Tem suporte ao aluno nesse curso da Indie Power? Sim, tem uma comunidade de alunos no Discord, onde você pode compartilhar os resultados das suas aulas e tem também o atendimento do professor via WhatsApp e e-mail. Terei certificado de conclusão ao terminar o curso de Pixel Art da Indie Power? Tem, assim que você concluir todas as aulas, o certificado fica disponível clicando nesse troféu. Lembrando que é um certificado digital, não vai chegar nada por correio. E se eu não gostar do curso de Pixel Art? Você vai ter um período de garantia de 7 dias, se nesse tempo ver que o curso não é o que você esperava, tem como pedir reembolso. Qual é a diferença desse curso de Pixel Art da Indie Power e do curso Game Art Total também da Indie Power? O curso de Pixel Art é focado apenas nesse estilo, a arte feita com pixels. Já o curso Game Art Total é bem mais abrangente, mostrando desde Pixel Art, criação 3D, Low Poly, Flat Art, entre várias outras coisas. Caso você tenha interesse nesse, inclusive eu tô deixando algumas imagens dele aí na tela, dá uma olhada na descrição do meu vídeo e acessa o link Crie Art Pra Games. Lá você vai ver todos os detalhes desse curso Game Art Total que é bem mais abrangente do que esse aqui de Pixel Art. Inclusive, esse curso de Pixel Art está incluso naquele pacotão lá de Game Art Total. Quanto custa o curso de Pixel Art da Indie Power? Depois de tudo isso que você viu que esse curso oferece, não seria surpresa se eu te dissesse que o preço dele é de R$1.849,00, né? A boa notícia é que, na verdade, o preço dele é esse aqui, R$189,90. Mas como tá no período de promoção, no momento desse review que eu tô fazendo, tá saindo por apenas R$40,00. E pode ser parcelado em 5 vezes no cartão. Se eu fosse você, iria no link da descrição desse vídeo agora mesmo. O preço do curso é mensal? Por quanto tempo eu vou ter acesso à área de alunos? O preço do curso não é mensal. Você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício, ou seja, pra sempre e sem limite de tempo. Pagou, o curso é seu, sem nenhuma cobrança extra. ao comprar o curso eu peço com todo carinho pra você usar o link que eu deixei na descrição desse vídeo review e no comentário fixado também. Porque quando você compra com o meu link me ajuda muito, de verdade. E se curte dicas de desenho e pixel art, considera se inscrever no canal Interprete-me. Sei lá, vai que você goste. Eu vou deixar essa sugestão de vídeo aí na tela, que é um speedpint onde eu desenhei um poço em pixel art usando os conhecimentos desse curso.